E uma segunda denúncia veio à tona logo após a defugação da primeira. Uma ex-funcionada da Câmara registrou um boletim de ocorrência em 2017, quando o Carlinhos da Ambulância ainda era candidato. O Silvano Brito está com ela e ao vivo tem as informações. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, Cid. Essa suposta vítima, na verdade, ela trabalhou na campanha eleitoral de Carlinhos da Ambulância. E diz que tanto ela quanto a filha de 5 anos foram assediadas. Esse caso já teve uma resolução. O vereador foi condenado a pagar um valor de cerca de 200 reais. Mas a vítima quer falar a respeito desse assunto e é com ela que a gente conversa. Ela não quer se identificar. Você trabalhava na campanha e ele veio até a tua casa para fazer o... Sim, sozinha. Meu pai estava trabalhando, tinha ido... Ele conversou com o meu pai, meu pai falou para ele que não estava em casa e ele ficou de passar no outro dia, mas ele veio no mesmo dia, eu estava em casa, recebi normal. Aí ele foi na cozinha, tomou café dentro da minha casa, tomou café e é onde que ele começou a praticar o ato. O que ele fez? Ele começou a passar a mão em mim, começou já as gracinhas, assédio. Aí ele veio para cima da minha filha, tentando beijar a boca dele. Protegi ela, aí consegui pôr ela na cama. Põe nas partes íntimas dele e foi falando as coisas. Aí eu falando não, ele tentando beijar a minha boca, eu virando a boca, aonde que eu consegui escapar dele, eu vim para a porta para tentar pedir socorro para a vizinha. Aí ele veio para cima, não sei o que, falando um monte de coisa, falando que eu era gostosa, eu queria pegar e eu quis. Aí ele pegou, deixou uns 20 reais em cima. Até então eu falei, não precisa, pega esse dinheiro e leva, vim embora, some daqui. Aí meu pai trabalhando, falei com ele, ele veio, ele ligou para o carlinho da ambulância, o carlinho da ambulância veio em casa, meu pai grudou ele no pescoço, falou que ia matar ele. E ele falando, não irmãozinho, não pratiquei isso, não fiz isso. Aí entrou no quarto, eu arrumando a roupa que eu tinha falado com a minha prima para vir me buscar, que eu queria ir embora daqui, até mesmo se matar. Aí aonde que a minha prima veio me buscando, meu pai agarrou o pescoço dele e falou para ele que nunca mais ele ia fazer isso. Aí ligou no 190, a policial que atendeu ele falou, não, não faz nada com ele, vem amanhã registrar o BO. Aonde que o meu pai não fez nada, largou ele, ele veio embora, foi embora e é onde que a gente no outro dia ficou aparecendo na delegacia, registrando o BO. Bom, esse caso foi lá em 2017, foi para a justiça e ele foi condenado, o que aconteceu? Nós foi para a justiça, teve audiência, ele compareceu com o advogado, eu não comparei de si com nada. Não falaram se eu puder para me arrumar advogado, nada, fui sozinha. Até em tanto, o juiz determinou ele pagar, não me lembro, hoje, se era 100 ou 200 reais na época. Aí veio uma pessoa que trabalhava com ele, me traz esse dinheiro, mas só que dinheiro nenhum paga o que ele fez comigo. Até em tanto, o dinheiro, meu pai foi lá para cima e deu para os moradores de rua. Pegou o dinheiro e deu, porque dinheiro sujo dentro de casa não entra. Você ouviu, conversou com alguém também que trabalhou com o Carlinhos da Ambulância e que tenha sofrido esse tipo de assédio? Não, o meu caso está vindo agora à tona, por causa dessa moça, que ela teve pessoas ajudando ela. Na época, eu não tive com quem gritar socorro. Ele me defamando, falando que era mentira, que eu queria arrancar dinheiro dele, extorquei ele, que era boato meu que eu estava inventando, isso e aquilo. Não tinha com quem gritar socorro. Todo mundo estava me julgando, jogando pedra, me criticando. Está aí então, Cid, essa denúncia que veio à tona, agora veio a público, na verdade é uma ocorrência de 2017, que foi feito o boletim de ocorrência e já teve uma resolução na Justiça em que ela foi indenizada com valor, ela não se lembra, de R$ 100 a R$ 200, mas mais um caso aí então contra o vereador Carlinhos da Ambulância daqui de Cambé. Carlinhos da Ambulância